Olá, sejam bem-vindos ao programa em destaque, que vai destacar hoje a moda teen, mas só daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Apresento a vocês Casa do Manicure. Esperamos por vocês! Casa do Manicure. Casa do Manicure. Casa do Manicure. Casa do Manicure. De volta com o programa em destaque, ao meu lado está Valéria Afonso, que ela é proprietária dessa belíssima loja Girls.com. Valéria, conta pra gente um pouco da história, né? Como surgiu a Girls.com? A Girls.com, ela já tem nove anos no mercado, nós já estamos há nove anos. Comigo, a loja vai completar seis anos, né? Uma loja que a gente vem trabalhando, ampliando, com muita qualidade, pra atender um público não só teen, como também meninas e mulheres, uma mãe, uma avó, uma tia e principalmente uma adolescente. Nosso público hoje almejado é este. E sempre nós estamos vendo a Girls.com se destacando no mercado da moda, como você falou, não só na moda teen, mas também na moda em geral. Essa é a maior preocupação estar à frente. Sim, estamos sempre à frente, tentamos estar sempre à frente com coleções arrojadas. Nós estamos agora trabalhando com inverno, já fizemos os nossos pedidos verões, já vão começar a chegar a partir de agosto a nossa coleção verão. Então, sempre antenadas com o mercado e buscando sempre novidades. Fala um pouco das marcas que as meninas podem encontrar aqui. Então, nós trabalhamos hoje com uma marca chamada Autoria, fruto da imaginação, Angel e agora vamos estar trabalhando também com a Realist, uma marca que vai atender até pelos sites. E agora nós estamos vendo aí nesse clipe as meninas com vários modelos antenados, modernos, né? E quando ela chega aqui na loja, ela já sai com a transformação, é isso? Sim, ela já sai produzida. Se ela quiser sair da loja produzida para qualquer evento, ela já pode sair daqui produzida, porque nós temos aqui tanto roupas dia a dia, como também temos roupa moda festa, atendendo qualquer diversificação da moda. E agora, eu sei que você já está pensando na coleção verão, mas vamos assistir um pouco aí desse clipe que foi a coleção inverno. Sim, a coleção inverno foi produzida em uma chacra, uma chacra belíssima, com nossas próprias clientes da nossa loja. Selecionamos apenas algumas, porque temos infinitas meninas maravilhosas, mas selecionamos apenas algumas por enquanto, para que vocês conheçam a coleção inverno. Qual é a maior preocupação na hora de escolher uma moda, um look para as meninas, para o team, né? Bem, para a escolha de um look perfeito para uma team, o que a gente almeja primeiro? Se ele vai cair bem, se ele foi bem confeccionado, se o corte foi todo produzido, a questão do tecido, se ele não vai incomodar para adolescente. E principalmente, o que veste bem a minha filha, vai vestir qualquer adolescente muito bem. Valéria, nós que somos mães de meninas adolescentes, às vezes encontrando muitas dificuldades na hora de escolher um look, na hora de escolher uma loja, né? É uma fase, não é criança, mas não é adulto, né? Então, quando nós lançamos aqui a oportunidade, essa parceria com a Girls.com, as mães ficaram muito felizes com isso. É isso que você sente? Realmente o mercado está precisando investir mais na moda team? Precisa sim. O mercado team, ele além de ser muito procurado, ele está muito deficitário. Por isso, nós não deixaremos de trabalhar com esse mercado, por ser um mercado promissor, porque as mães têm essa dificuldade na transição de uma adolescente, quando ela está passando a fase do 8 até o 14. E principalmente do 14 até o 22, 24 aninhos. Então, o que é que acontece? Nós estamos trabalhando esse público hoje. Tanto é que nós agora temos a IEM, que é uma marca que a autoria lançou, que atende uma menina de 8 até 12 anos também. E não esquecendo, na hora de escolher um bom look, tentar trabalhar um look coringuinha. O que é um look coringuinha? É um look que não irá cair de moda por tão cedo, e que a menina irá ao seu guarda-roupa, irá montar outros looks em cima daquele mesmo. Vamos supor que ela pegue um vestido tubinho preto com um detalhe de couro. Esse vestido, ele não vai cair de moda durante muito tempo, um bom tempo. Ela poderá ir numa festa de 15 anos, poderá ir numa festa de aniversário, num shopping, numa coisa mais organizadinha. E com isso, jogar um casaqueto por cima, que ela terá uma composição de um novo look. Então, toda essa composição e essa dica você dá aqui para os seus clientes? Sim, quando a cliente entra na loja, ela é direcionada para o que ela quer, o que a mãe veio fazer. É um moda dia? É um moda festa? É um moda casual? É para uma fazenda? Para uma chacra? Então, a gente tem esse trabalho de investigar para onde o adolescente estará indo naquele momento. E daí, então, a gente começa a produzir e montar os lookzinhos para ela. E aí vai da questão da menina receber o look com muita atenção e adorar aquilo, porque primeiro ela tem que amar, porque a mãe também não pode investir numa peça. E depois a menina amanhã falar, não quero mais. Então, a menina primeiro, o nosso perfil é fazer gostar a adolescente, depois a mãe. Para finalizar, o que o público em casa pode esperar da girls.com nessas novas coleções? É uma coleção que foi desenvolvida perfeitamente, lindíssimo. O verão está arrasador, como foi o inverno. Só que o verão é uma peça clássica, mais leve, como o nosso clima goiano. E foi justamente desenvolvido para a Goiânia. Então, a gente vai ao showroom, seleciona aqueles looks que são mais leves, menos trabalhados em pelos, em peso, em roupa quente. E aí, o que acontece? Temos o inverno goiano arrasador. Valéria, sucesso para você, sucesso para a girls.com. E que venha muita inspiração aí para a Moda Team. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Apresento a vocês, Casa do Manicure. E aí, o que acontece? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto